Olá, meu irmão! Olá, meu irmão, paz e bem! Hoje, dia 24 de julho, 17º domingo do tempo comum. Este é o Palavra de Vida e Salvação. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Hoje, nós vamos refletir o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu, E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou, Se um de vós tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite, ele disser, Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro, Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, Vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, E lhe dará quanto for necessário. Quanto eu vos digo, portanto eu vos digo, Pedi e recebereis, Procurai e encontrareis, Batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, Quem procura, encontra, E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, Se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, Sabei dar coisas boas aos vossos filhos, Quanto mais o Pai do céu, Dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, Nesse décimo sétimo domingo do tempo comum, A igreja nos propõe esse evangelho, Segundo São Lucas, Que nos traz, primeiramente, Jesus ensinando como se deve rezar. Mas uma coisa que fica aqui já nesse início do evangelho, O que Jesus estava fazendo? Jesus estava rezando. Ele também estava rezando. Então, o primeiro ponto que já fica aqui, A nossa oração, assim como a oração de Jesus, Ela serve como exemplo. Nós precisamos rezar por nós, pelos outros, Mas também para que isso sirva de exemplo. Para os nossos filhos, para as pessoas que estão à nossa volta. Não para se mostrar. Não é isso. Mas o exemplo arrasta. Imagina só. Um pai que sempre reza, Uma mãe que sempre reza, Está sempre em contato com o Senhor, Através da oração. Os filhos vão crescendo, vão vendo aquele exemplo, Vão querer fazer a mesma coisa. Uma comunidade que reza junto, Outras pessoas vão vendo, E vão querendo também participar. Então, o primeiro ponto que já fica aqui, Jesus estava rezando em um certo lugar. Como os discípulos, As pessoas viram que Jesus rezava, Então, eles pediram, Senhor, ensina-nos a rezar, Como também João ensinou aos seus discípulos. Ou seja, ele também cita outras pessoas que rezavam. Então, essa vontade brota do coração da comunidade, Em ver que outras pessoas praticam a oração. Então, nós precisamos sim, Rezar por nós, Rezar pelos outros, Para que isso também sirva como exemplo. Como eu disse, não para se mostrar. Eu sou o exemplo, nada disso. Mas, para que os outros, ao nos verem rezando, Também iniciem esse processo, De iniciar a oração, De entrar numa vida de oração. Mas, certo, Por que então nós devemos rezar? O que é a oração? É um diálogo com Deus. Nós falamos com Deus, Através da nossa oração. Através da nossa oração particular, Através da nossa oração pública, Nossa oração coletiva, Com a igreja. Em todas essas orações, A gente entra em contato com o Senhor. A gente tem um diálogo com Deus. Nós falamos com Ele, Ele fala no nosso coração. É um diálogo. É um diálogo de pai para filho, De filho para pai. É o nosso combustível. Tantas coisas acontecem na nossa vida, Se não for através da oração, Coitadinho de nós. Então, a oração é muito importante na vida do cristão. É muito importante na vida do católico, Porque sem a oração, Fica muito difícil. Tinha um amigo meu, Quando ele ia pregar, Ele falava, Sem oração eu não vou nem na esquina. Isso é uma grande realidade. A oração para nós tem que ser alimento, E ser consumido todos os dias. Todos os dias nós devemos, Voltar o nosso pensamento a Deus. Todos os dias, Nós devemos conversar, Ter esse diálogo com o Senhor. E é isso que nos fala o Evangelho de hoje. Então, Pediram que Jesus ensinasse a rezar. E Jesus ensina uma oração. Pai, Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia, O pão que precisamos, E perdoa-nos os nossos pecados. Pois nós também perdoamos, A todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Qual que é essa oração? A oração do Pai Nosso. A oração mais completa que nós temos, Foi ensinada por Jesus. Então, A oração do Pai Nosso, Ela reúne, Tudo aquilo que a gente precisa, Pedir a Deus todos os dias. Como que ela inicia? Pai Nosso, Que estás no céu, Santificado seja o teu nome. Então, Nós já iniciamos exaltando a Deus, O nome de Deus. Santificado seja o vosso nome. Nós pedimos a Deus o reino dos céus até nós. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a tua vontade, Seja feita a vossa vontade, Não a nós. Nossa vontade muitas vezes é falha. Nossa vontade muitas vezes é corrompida pelo erro. Então, que seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. Nós pedimos o alimento para o Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Qual o alimento? O alimento espiritual, através da Eucaristia, através da oração. Mas também o alimento físico, que não falte na nossa mesa. Nosso alimento físico, para as nossas refeições, para suprir as necessidades da nossa família. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Nós pedimos perdão a Deus. De todos os nossos erros. Nós nos reconhecemos pecadores. E pedimos perdão a Deus. Mas a segunda parte que... Vamos falar assim. Acaba sendo um pequeno probleminha para nós. Perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse é um grande problema. Deus nos perdoa à medida que nós perdoamos o outro. Então, é necessário que nós também perdoemos os outros. Das suas falhas. Não queiramos que o outro seja perfeito. Não exigiu essa perfeição, porque nós também não somos. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Isso também é importante. Não deixe que... A gente pede para que Jesus... Para que Deus não nos deixe cair em tentação. Mas não que vai nos livrar das tentações. A tentação é iminente ao ser humano. A gente pede para que nós não caiamos em tentação. E no fim, a gente pede para que o próprio Senhor nos livre de todo o mal. Essa é a oração mais perfeita que nós temos. Não é verdade? E depois, aqui Jesus nos conta uma parábola. Você chegar e pedir a um amigo seu, pão, porque chegou alguém na sua casa. Mesmo que ele não te dê por ele ser seu amigo, ele vai te dar pela sua insistência. Então, que nós sejamos persistentes na nossa oração. Persistente. Pedir, acreditar, ter fé que aquilo vai acontecer. Colocar a nossa fé em Deus. Porque para uma oração ser perfeita, ser válida, a gente precisa de ter fé naquilo que a gente está pedindo. Não pedir da boca para fora, mas com uma fé expectante. Uma fé que espera em Deus. Por que a gente espera em Deus? É esse finalzinho aqui. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Olha, presta atenção nessa parte. Será que algum de vós que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então, todas as vezes que nós nos dirigimos a Deus, Ele nos envia o Espírito Santo. Para nos ajudar na oração, para nos ajudar no nosso cotidiano, para nos ajudar nas nossas necessidades. Então, meus irmãos, nós possamos buscar sempre, 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 mais e mais e mais esse contato com o Senhor. Essa vida de oração. Para que um dia, nós possamos, junto a todos os santos, nos encontrar face a face com o Senhor. E poder rezar plenamente, verdadeiramente, diante de Deus Todo-Poderoso. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Domingo a todos. Amém.